E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9 Como todos sabem, Adão e Eva viviam no paraíso. Deus havia plantado um jardim para o homem e este tinha autoridade sobre tudo enquanto fosse obediente à vontade de Deus e ficasse debaixo de sua autoridade. Porém, numa tarde, isso mudou. Seduzida e enganada pela serpente, Eva não só comeu do fruto como também levou até Adão, que fez o mesmo. Mas por que o Diabo usou uma serpente? Vamos analisar esta serpente do deserto. O que mais surpreende nesse tipo de serpente é o poder de locomoção. Seu corpo foi adaptado para o deserto. Assim, ela economiza energia onde cada gota de água vale ouro. Esta cascavel é um predador muito paciente e pode ficar imóvel durante dias, à espera de um viajante distraído. Assim também é o Diabo. Para ele o tempo não faz diferença. Pode ser hoje, amanhã ou daqui a alguns anos. O que ele quer é uma pessoa distraída. Uma outra característica dessa serpente é o poder de se disfarçar. Se mistura a areia do deserto, cobre todo o seu corpo, deixando propositalmente apenas uma parte de sua cauda de fora. Esta parte funciona como uma isca para atrair sua presa. E não é assim que o Diabo age? Sendo ele um espírito, é invisível, porém oferece o fruto do pecado para atrair os incautos. Este rato afunda na areia atrás de sementes. E quando ele achava que havia uma luz no fim do túnel, dá de cara com a cascavel. Aparentemente o roedor escape liso, mas a câmera lenta vai mostrar. Numa fração de segundos, a serpente aplica uma sequência de mordidas, deixando assim seu veneno. A contração do rato tentando escapar, acelera a entrada do veneno e paralisa seu sistema respiratório. Assim é a ação do Diabo. Ele espera o momento certo, oferece o que os olhos cobiçam e desfere seu golpe mortal. Seu veneno às vezes não age na hora, mas o que ele quer é deixar esse veneno dentro de cada um. Mesmo que o rato consiga fugir, a serpente já deixou em seu corpo uma espécie de assinatura. Um cheiro que permitirá que ela siga o rastro do bicho. O rato já está totalmente paralisado. E agora a serpente pode fazer com calma sua refeição. E não é isso mesmo que o Diabo faz? O pecado engessa e paralisa nossa fé. É como está escrito. Eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23 O pecado é o mal cheiro do Diabo dentro do pecador. Através dele são atraídos lentamente toda sorte de males e corrupções. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto